Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Ampliado o teto do Simples Nacional e o prazo para parcelar as dívidas aumenta de 60 para 120 meses. Estas foram algumas das medidas anunciadas hoje pelo presidente Michel Temer para micro e pequenos empresários. A ideia é ajudar na geração de empregos. 600 mil micro e pequenas empresas em todo o país têm dívidas com a Receita Federal. Esses empresários vão poder dividir os débitos em até 120 vezes. A medida é para evitar que sejam excluídos do Simples, o regime especial de tributação. Isso para nós vai ser muito importante porque vai dar um fôlego para o pequeno empresário. Então é fundamental para nós. Um mutirão vai ajudar na regularização das dívidas. É um trabalho em todo o Brasil de orientação a essas pequenas empresas, junto com seus contadores, com o apoio do SEBRAE, para elas até 31 de dezembro deste ano, correrem para regularizar a sua situação, já que nós vamos ter uma janela de 90 dias para efeito do financiamento. Com a nova lei, os limites de faturamento para as empresas aderirem ao Simples foram expandidos. Para fazer parte do programa, as microempresas deveriam ter receita bruta anual de até 3 milhões e 600 mil reais. Agora, o faturamento pode ser de até 4 milhões e 800 mil reais por ano. E a partir de 2018, também vai ser ampliado o teto para os microempreendedores individuais, que passará de 60 mil reais para 81 mil reais por ano. Outra novidade é que os pequenos negócios do setor de bebidas também vão poder optar pelo Simples. A medida vai beneficiar, por exemplo, cervejeiros artesanais e pequenos produtores de vinho e cachaça. Facilita bastante, reduz bastante essa carga tributária e com isso o setor só tem a melhorar e produzir melhor para os nossos clientes. Com essa diminuição da taxa tributária, nós poderemos agora expandir, poderemos aumentar a produção, poderemos empregar novas pessoas, poderemos levar um preço mais justo ao nosso consumidor. Outra lei sancionada pelo presidente Michel Temer é a do Salão Parceiro, que estabelece que salões de beleza firmem contratos com cabeleireiros, manicures e maquiadores. Tanto o empresário quanto os profissionais vão poder aderir ao regime especial de tributação. A ideia é trazer para o mercado formal os trabalhadores do setor. Esse profissional autônomo consegue se regularizar nessa relação de trabalho perante o salão, que nos usos e costumes já são parceiros há séculos, mas com a novidade, ele se inscreve como microempresário individual ou como empresário individual nessa relação, que faz o quê? Que a carga tributária dele seja menor. Durante a cerimônia de sanção das leis, o ministro da Fazenda destacou o papel dos microempreendedores na recuperação da economia. O microempreendimento, ele vai além da geração de emprego, ele vai além da atividade econômica, que é algo fundamental para qualquer país, qualquer sociedade. Mas cada vez mais nas economias modernas, ele começa também a desenvolver um papel de novas técnicas, novos negócios, novas tecnologias. A revolução que hoje se dá no mundo, ela começa pelas microempresas. Para o presidente Michel Temer, as medidas estão de acordo com os objetivos do governo, que tem buscado diálogo com a sociedade e o Congresso Nacional para reduzir o desemprego. Une a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que são também as tônicas do nosso governo. Diálogo, emprego, responsabilidade fiscal, daí o teto de gastos, e responsabilidade social. Ou seja, ações geradoras do emprego no nosso país. E o Brasil conta hoje com mais de 6 milhões e meio de microempreendedores individuais. Pessoas que transformaram a vontade de abrir um negócio em realidade. O talento e a criatividade aparecem em cada desenho, que depois de aprovado, vai para o corte do tecido e para a máquina de costura. Carla trabalha para realizar sonhos na confecção de vestidos de noiva. Eu vi uma necessidade de mercado, que as noivas precisavam de muito mais ajuda do que o que se pensa. E eu resolvi fazer um serviço especializado para elas, com a cara delas, do jeito delas, com tudo que elas sempre sonharam no vestido delas. A conquista do seu ateliê veio há dois anos, quando saiu da informalidade e virou microempresária. Eu posso ter um funcionário que pode me ajudar e não preciso pagar os encargos muito altos, o encargo é menor. E a gente tem outras vantagens, como se a gente fosse empreendedor grande, que só por ter o CNPJ, a gente consegue desconto para comprar mercadoria. O microempreendedor individual trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. Para se ter uma ideia de como o número de microempreendedores cresceu no país, em 2010 eram 700 mil. Hoje, são 6 milhões e meio. Para ser um microempreendedor individual, não pode ter participação em outra empresa. E o faturamento deve ser no máximo de 81 mil reais por ano. A simplificação de tributos e a isenção de impostos são algumas vantagens oferecidas ao MEI. Há nove meses, Sean e Eric enxergaram a oportunidade de empreender no ramo de alimentação saudável. O bistrô de comida light começou servindo 10 refeições por dia para amigos. E hoje, esse número cresceu cinco vezes. O nosso foco é ter um bom empreendimento na área de alimentação e trabalhar bastante para conseguir sempre um crescimento orgânico e sustentável. E ser MEI ajuda a gente a começar a ter uma base sólida para que, quando a empresa estiver mais autossuficiente financeiramente, a gente consiga crescer sem ter muitos percalços durante o caminho. A notícia agora é para uma categoria tradicional de trabalhadores. Os taxistas, que contam com mais de 100 milhões de reais para a renovação da frota. O dinheiro vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os recursos fazem parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e podem ser emprestados pelo Banco do Brasil. O valor é destinado a pessoas físicas, titulares de autorização, permissão ou concessão do poder público, devidamente registrado nos órgãos competentes que regulam a atividade de taxista. O fundo possibilita o financiamento de até 90% do valor total do bem, respeitando o teto de 60 mil reais. O prazo para o pagamento pode ser de até 60 meses, com três meses de carência e taxas de 4% ao ano, mais TJLP. Apenas um carro pode ser financiado por CPF e deve ser veículo novo de fabricação nacional de quatro portas, flex ou álcool. E o prazo para o crédito do fax-taxista foi prorrogado até 31 de dezembro de 2021. E até o final do ano, quase 200 bilhões de reais devem ser injetados na economia do país, graças ao pagamento do 13º salário. O valor representa 3% do PIB, segundo o Diese. Cerca de 84 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o salário adicional. O valor médio é de R$ 2.192. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Para você, uma boa noite e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Senhora, senhores, estou me...